Oi pessoal, hoje é dia de mais um vídeo de looks no provador, eu acabei de sair do shopping e já adianto que teremos umas peças bem legais, algumas peças com promoções muito boas e também, gente, a parte de acessórios eu fui nas bolsas, porém bolsas menores, sabe? Essas bolsas assim pra montar looks, tanto para o dia a dia, quanto para a noite, enfim tem umas coisinhas bem legais, eu acho que vocês vão gostar então, né, vamos lá, chegou aquele momento que eu peço pra você me seguir no Instagram o endereço vai aparecer aqui, e agora sim, né, vamos lá pros nossos looks Bom pessoal, como eu falei, vamos começar dando uma olhada nas bolsas dessa vez eu escolhi olhar bolsas menores, né, pra você compor looks que sirvam tanto pro dia às vezes você coloca um vestidinho, você não quer levar uma bolsona e essas bolsas acabam, né, que pra gente levar as coisinhas do dia a dia celular, carteira, né, uma maquiagenzinha, elas são bem legais, né tem umas até que a gente consegue carregar muito mais coisa que isso e na C&A tava com uma variedade bem legal desse tipo de bolsa que, confesso pra vocês, é o tipo de bolsa que eu mais uso no meu dia a dia eu não costumo usar bolsa muito grande esse modelo eu achei bem legal, é um modelo basiquinho mas tem ali dois compartimentos, né, tem aquele bolsinho da frente esse com zíper e tinha também várias cores você vê aí na vermelha, ali atrás você vê a preta e também a caramelo, custando R$ 79,99 cada uma se eu fosse comprar uma dessas cores, eu escolheria a preta eu acho que a preta deu um ar, assim, de bolsa mais arrumadinha, sabe é um básico, bem basiquinho mesmo e o próximo modelo que eu vou mostrar pra vocês foi um dos meus favoritos porque é aquela bolsa pretinha, básica, mas ela tem essas aplicações aí em cima que dão um toque diferente nela eu curti muito, é aquele tipo de bolsa que você acha que é pequenininha mas você vê que ela tem uma espessura, assim, mais grossinha e aí ela dá bastante coisa dentro ela tava custando R$ 89,99 esse modelinho branco aí trançado eu também achei super legal e é mais um modelo que é pequenininho mas dá pra colocar bastante coisa esse modelo branquinho tava custando R$ 79,99 e eu achei uma gracinha esse detalhe trançado na frente e esse detalhe também do zíper aí pretinho acho que dá uma diferenciada no basicão esses modelos de agora que eu vou mostrar pra vocês é aquele básico, básico, básico mesmo e você vê aí que esse modelo tem de várias cores você encontra no branco, no vermelho, o caramelo, o preto elas estavam custando R$ 59,99 e eu curti muito a branquinha eu gostei da branquinha porque é básica, é branquinha mas como ela tem esse detalhe aí da bordinha nas costuras preta acaba que dá uma contrastada no branco e o branco com o preto acaba contrastando muito mais então eu curti bastante essa branquinha mas as outras também são super bonitas é só uma questão de gosto mesmo a preta com esse zíper douradinho, então, tá muito fofa eu adorei essas bolsas, a caramelo pra quem gosta daquele basicão, basicão enfim, tem opção aí pra todos os gostos esses modelos aqui é um modelo básico porém ele tem a costura ali em alto relevo e aí dá uma diferenciada curti muito essa redondinha eu acho que a bolsa redondinha ela dá um toque legal no look gostei desse detalhe dessa correntinha em ouro velho achei que ficou super legal também dá um toque de uma bolsa assim menos básica, sabe? mais arrumada ela tinha nas cores preta também na cor vermelha também tinha esse modelo retangular que eu achei super bonito também porém escolheria ainda o modelo redondinho essa retangular tava custando R$ 99,90 e ela também tinha nas mesmas cores da redondinha bom, espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí dessa parte de bolsas menores e agora sim a gente vai pros nossos looks e o primeiro look que eu experimentei na C&A foi esse macacão eu achei super bonito essa cor verde militar ela tá bem alta gostei desse detalhe dos botões na frente é um macacão todo em viscose com tecido bem fluido bem molinho você vê ali também na perna que ele é bem larguinho então é uma peça que remete muito a conforto na modelagem é uma modelagem básica você vê aí que é um modelo em alcinha tem a alça fininha tem esse decote de amarrar que eu já falei pra vocês em vários vídeos que eu adoro esse tipo de decote porque dá pra você controlar ali regular conforme o tamanho do busto o zíper invisível lateral a forma de fechamento dele ele não é uma peça que tem elastano então você tem que experimentar e ver se o zíper vai fechar direitinho é um modelo básico ele tinha esses botões na frente esses botões são só um detalhe mesmo do modelo do vestido eles não abrem eu experimentei o tamanho P e ele tava custando 159,99 o próximo look nós temos aqui uma peça que eu tenho certeza que vai dividir opiniões inclusive dividiu a minha comigo mesma porque eu fiquei naquela coisa assim e aí eu usaria esse macacão sim ou não ao mesmo tempo que eu acho que eu não usaria eu acho que ele é uma peça diferente é uma peça fashion porque ele é um macacão jeans comprido mas o modelo dele foge do padrão você vê aí que ele é um macacão que tem a manguinha ele abre ali na frente é uma peça que dependendo do estilo da pessoa a pessoa não vai se sentir bem e se a pessoa tiver um estilo muito forte ela vai usar e vai se identificar muito com a peça bom, de uma forma geral eu acho que é uma peça bacana de você experimentar se tem a ver com o seu estilo ele estava custando 159,99 e eu achei ele bastante confortável por ser todo jeans inclusive a manga essa parte do busto e tudo mais eu achei que fosse ficar desconfortável porém não ele vestiu super bem e eu acho que vale a pena sim você experimentar se você gosta desse tipo de peça agora a gente já pula para uma peça mais básica mais de acordo com o que vocês estão acostumados a ver aqui no canal temos um macacão florido com bastante cores todo em viscose vestiu muito bem eu adorei ter vestido ele eu acho que é uma peça que eu compraria com certeza ele estava custando 159,99 eu acho que ele estava esse preço também porque ele já é da nova coleção as novas peças que vêm para as próximas estações e ele tem essa alcinha bem fininha o decote o decote em V é um pouquinho mais abaixo para quem gosta de decote é bom para quem não gosta também não fica muito aparente zíper invisível atrás modelo super confortável uma viscose bem leve bem fininha tem uma fenda ali na parte da perna e ela vai mais ou menos até a altura do joelho porém não fica nada assim muito aparente ou muito aberto eu experimentei o tamanho P e ele estava custando 159,99 gostei muito da combinação de cores dessa estampa bom agora nós temos um jeans e esse jeans gente eu adorei por isso que eu até dei uma dançadinha aí porque eu acho que ele vestiu tão bem juntamente com esse body que eu adorei também esse body ele é ombro a ombro porém ficou super confortável não ficou aquele ombro a ombro que fica subindo toda hora e incomoda sabe e essa calça é um modelo mon jeans aquele modelo que fica com a cintura bem alta e ele fica levemente justinho você vê que ali na região do zíper e tudo mais ele fica larguinho isso porque eu tinha acabado de experimentar a calça geralmente esse tipo de jeans é mais grosso e vai cedendo esse body eu não sei exatamente qual é o tecido dele eu não sei se é uma linha se é um crochê mas enfim eu sei que eu adorei ele vestiu super bem ele estava custando 79,90 eu experimentei no tamanho P e ficou perfeito ele tinha apenas na cor preta eu acho que a ceia podia lançar mais cores dele eu acho que ele numa cor assim mais forte ficaria super bonito mas né vamos ver de repente pra próxima coleção já vem mais alguma coisa assim e a calça estava custando 109,99 e bom já falei ela vestiu muito muito bem esse look eu repeti a mesma calça do look anterior é aquele tipo de calça que você combina com diversas partes de cima então é uma peça bem coringa agora gente vocês vão ficar bobas com o preço dessa blusa ela estava custando 29,99 estava super na promoção o preço dela anterior era 69,99 estava na etiqueta eu achei ela bem bonita ela tem essa manga bem largona porém quem não curte blusa mais cropped talvez não vá gostar dela porque ela fica ali bem acima da marquinha do umbigo dependendo do movimento que você fizer ela levanta tem essa faixa pra amarrar aí na cintura pra dar uma ajustada você pode usar ela pra trás ou pode usar a signa lateral como eu fiz mas eu achei ela super bonita gostei da combinação de cores e agora nós temos um vestido que também estava super na promoção ele estava custando 39,99 e é um modelo básico mas que você pode usar acessórios e mudar a cara dele por exemplo colocar uma jaqueta assim jeans aquela jeans mais grandona ficaria super legal colocar com uma botinha preta também ficaria muito legal e muda muito o estilo da roupa com acessórios esse vestido eu experimentei no tamanho P vocês veem aí que dá pra regular a alça dele porque ela faz um nozinho ali então você regula mais pra cima mais pra baixo o decote decote transpassado porém super confortável e comportado não é aquele decote transpassado que fica caindo fica soltinho demais e acaba deixando aparecer ali o sutiã um elástico simples na cintura nada muito apertado o vestido tem um forro branquinho conforme estou mostrando aí pra vocês eu achei bem legal porque o tecido dele é fininho e ele estava custando 39,99 é um precinho muito bom e a animal print está super em alta então quem tiver oportunidade eu acho que vale a pena investir nosso último look desse vídeo é esse macacão preto que estava num preço muito bom estava custando 99,99 eu acho que esse preço pra esse tipo de peça é um preço super aceitável sabe eu acho que é uma peça básica que você consegue usar em ocasiões mais simples e ocasiões mais arrumadinhas dependendo dos acessórios que você vai usar ele vestiu bem também ele tem essa alça mais grossa tem esse decote ali um mini decote na parte da frente confortável soltinho o tecido dele tem um pouquinho de elastano e essa parte do decote eu acho legal porque é aquele que tem um arame que deixa o decote sempre daquele jeito ali e teve uma coisa que me incomodou nesse macacão que foram essas pregas que tem aí na frente essas costuras esses vinquinhos que deu um volume ali na frente então parece que você está com uma barriguinha sabe é só uma ilusão claro mas dependendo da situação a gente se importa um pouquinho ainda assim gostei achei que vestiu super bem gente esses foram os looks de hoje agora vocês ficam com os meus looks favoritos desse vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado fiz esse vídeo com muito carinho sempre faço se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva não deixe de avaliar o vídeo e deixe aqui nos comentários qual foi o look que você mais curtiu nesse vídeo a gente se vê no próximo um beijo grande pra vocês e tchau 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 tchau